Atenção emissoras, em 5 segundos entra no ar via satélite, em rede nacional de rádio e TV e em todas as plataformas digitais. Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Reginaldo Manzotti. Reginaldo Manzotti. No poder da Tua cruz Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso, na graça de Deus Sem dúvida, com a Santa Missa, em Deus, tudo vai bem Quero saudar a todos que estão acompanhando Nesta segunda-feira, saudar a você Em plena novena de Santa Terezinha Mais 50 dias de rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar Eu repito, 50 dias e é o décimo nono De rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar E Santa Terezinha, também a Santa das Rosas Quarto dia Filhos amados, povo querido Saúdo a você que me acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa AM 1430, Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5, só toca sucesso E as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento Saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto Parabólica digital O Brasil inteiro e pelas plataformas Youtube, Padre Manzotti, o mundo inteiro Hoje quero saudar, seja bem-vinda Rádio Dourada FM 98.7 Lagoa Dourada, Minas Gerais Com experiência de Deus, não só Hora do Ângelos Oração da manhã, oração da tarde Momentos dos mensageiros Seja bem-vinda Rádio Dourada FM 98.7 Diocese de São João del Rei Dom José Eudes Campos do Nascimento Minha saudação Bem-vindos Filhos queridos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Obrigado pelo dom na vida Pelas graças recebidas e bênçãos Dispensadas Dispensadas Diga obrigado Senhor Obrigado Senhor Diga de novo Obrigado Senhor Querido Deus Hoje o Teu Santo Evangelho Nos fala do perigo da ganância De todo tipo de ganância Nos falando claramente Tomai cuidado Cuidado contra todo o tipo de ganância Porque Mesmo que alguém tenha muitas coisas na vida A vida de um homem Não consiste em abundância de bens Eu vou repetir E eu quero que você preste atenção agora Se ligue um pouco na minha voz Na imagem Atenção Disse o Senhor Tomai cuidado Contra todo o tipo de ganância Porque mesmo que alguém Tenha conseguido muitas coisas A vida de um homem Não consiste Na abundância de bens O que consiste a vida de uma pessoa Começa a responder para você Na presença de Deus Na presença do Senhor Quais são seus valores maiores Quais são seus sentimentos maiores Senhor Que os bens materiais Que o meu ego Só o meu bem estar Não seja Algo que orienta as minhas decisões Entenda A vida é passageira E a rápida 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 E as nossas decisões Aquilo que priorizamos Se torna A nossa felicidade Ou infelicidade Hoje nosso Senhor Fala de todo tipo de ganância 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 O que você entende por isso? O Senhor está questionando E nos faz uma pergunta O que consiste A vida de uma pessoa? Família? Não sei Verdade? Responda a você Felicidade? Mas o que é? Eu quero que você nesse momento em oração Peça Senhor Em que consiste a minha vida hoje? Eu estou semeando A felicidade A paz A harmonia Neste último final de semana Eu semeei o que? Vento Então você está em meio A tempestade Senhor Nós te pedimos Abrindo esta semana Lembrando Esse texto maravilhoso Quando uma pessoa Colocou sua felicidade Na grande colheita Que teve No aumentar Dos seus celeiros E usando a palavra Do evangelho Meu caro Descansa Come Bebe Aproveita Repito Porque foi a frase Da parábola de Jesus De um homem Insensato E tolo Jesus o chama De tolo Louco Que disse Descansa Come Bebe Aproveita Disse Jesus Louco Ainda esta noite Hoje Vão pedir conta Da tua vida Senhor Dá-nos a graça Dá-nos a benção De compreender O que de fato Queremos Que consista A nossa vida Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Oi Tiaguinho Tudo bem? Kelly É você mesma? Sim Tiaguinho Também comprei o Act Nutri E emagreci Vim comprar roupas novas Tem uma festa para ir O que você me sugere? Como você emagreceu Hein menina? Eu nem me lembro mais O número que você usava Que cinturinha hein? Ah você não vai acreditar Do 46 Vim para o 38 Parece milagre Mas o Act Nutri Realmente funciona E nem fiquei flácida Pois o Act Nutri Tem colágeno na fórmula Acredita? Maravilha Com licença Escutei a conversa de vocês E também quero mudar O meu manequim Como que eu faço? Simples Faça como nós dois Ligue 0800 726 9007 0800 726 9007 Você vai emagrecer rapidinho Melhor preço para você ouvinte evangelizar Mas são kits limitados com desconto especial 0800 726 9007 Flora Vita Não perca a grande queima de estoques da coleção Inverno do Armarinhos Nodari Variedade de lãs com preços incríveis Só no Torra Torra de Inverno do Armarinhos Nodari Grande variedade de produtos para patchwork Acesse armarinhosnodari.com.br Ou faça seu pedido pelo WhatsApp 041-991-114859 Repetindo, 041-991-114859 E receba em casa com toda a segurança Armarinhos Nodari Há 21 anos inovando no mundo do artesanato Acesse armarinhosnodari.com.br Com o KPMX, só fica sem cabelo quem quer Ligue 0800 003 3020 Meu nome é Gislaine, eu moro na Fazenda Rio Grande Eu comecei a tomar o KPMX faz 40 dias Eu comecei a tomar por causa do meu cabelo, por ele ser crespo O que acontecia? Eu desenvolvi o lupus, é onde pega sol Então ele começou a ter bastante falhas Ele ficava no vivo e caía totalmente em volta Então comecei a tomar para melhorar isso Aos 20 dias já parou a queda E agora com 40 dias ele já tampou bastante as falhas que tinha E já deu mais volume no cabelo Começou a crescer cabelo novo Antes eu ficava só com o cabelo preso, né? Porque daí ele preso eu conseguia estar tampando onde eu já estava careca Hoje eu já consigo ficar com ele mais solto Porque daí como começou a crescer cabelo Ele começou a melhorar Queda de cabelo, calvície precoce Tem solução com KPMX Ligue 0800 003 3020 0800 003 3020 Nato Brasil Abraçar, viver a vida sem se preocupar Com a um minuto sua família mais tranquila vai ficar Proteger É mais que um plano, é dizer te amo Uma escolha inteligente Tradição é com a gente Escolha segurança Faça um minuto pra quem você ama Neste momento Mais de 1.600 rádios irmãs Estão unidas nesta experiência de Deus Com o padre Reginaldo Manzotti Queridos filhos e filhas Você sabe que você tem muitas formas de falar conosco Você pode ligar Falar com nossos atendentes 041 3221 6060 Tornar-se um associado Pedir orações 50 dias com Maria Você pode entrar no site Padre Reginaldo Manzotti.org.br E tem lá pedidos de oração No mesmo site você pode Qualquer hora do dia e da noite Ter o seu contato com a capela do Santíssimo Ontem à noite eu fiz essa experiência É algo impressionante Realmente é algo que você sente uma paz É mais um serviço para estar com você Você pode também contar seu testemunho no site Claro que lá também tem aconselhamento E eu vejo aqui ó Um testemunho Que foi da Luzinete Oliveira da Silva Eu e minha nora Todas as quintas-feiras Assistimos a adoração E pedimos a graça de um emprego Para o meu filho Dilmar Que já está com uma semana trabalhando Está com o sino sacristão Graças às orações A Jesus das Santas Chagas Ele nos ouviu Amém Sandra Que a paz de Jesus esteja com você Sandra Amém padre Bom dia Sua benção Bom dia Deus abençoe E você fala de onde Sandra? Eu falo de Paranaguá Paranaguá Isso Seja bem-vinda Obrigada E como é que você me acompanha ali? Então padre Eu escuto o senhor pelo Facebook Ou pelo aplicativo E quando eu estou no carro Pela 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 clube Clube FM Nossa É uma fartura Não é não? Tem bastante Tem a rádio também aqui Que transmite o seu programa Mas eu não sei o horário Daí da clube Como eu já sei Eu escuto a clube Ah entendi Mas eu acredito que é o mesmo horário Acho que não tem não Em Paranaguá Hein filha Não sei Não sei também Antes tinha na difusora Eu não sei se eles continuam A equipe pode até se Se É Informar depois Mas o importante é que você Acompanha Seja pelo Facebook Pelo aplicativo Pela rádio clube 101.5 Que chega Todo o litoral Diga lá Sandra É Padre Eu quero pedir oração Pela minha mãe É Hoje ela está passando Ela vai passar por Por uma segunda cirurgia Na cabeça É Como é o nome dela? Indiamara De Souza Ferreira Indiamara De Souza Ferreira É Cirurgia do que filha? Então padre Ela fez cirurgia Há três meses atrás Ela fez uma cirurgia O médico na ocasião Descartou a possibilidade De um tumor Falou que era um coágulo Só que essa semana Nós levamos o resultado Da ressonância pra ele E deu bem alterado E ele sinalizou Que pode ser um tumor E que pode ser até Maligno esse tumor E já marcou uma cirurgia Pra hoje Hoje? É Hoje Ela já está lá No hospital São Lucas Em Campo Largo Aguardando pra fazer a cirurgia Tá bom Então vamos rezar A minha filha Inclusive agora Pode ser? Pode E também padre Eu queria aproveitar E pedir pela minha filha Também Kawane Que ela está passando Por depressão Padre E assim Está se tratando Com psicólogo Psiquiatra Ela não dorme Não dorme a noite Nem com remédio Pânico Ansiedade E tudo padre Quantos anos? Ela está com 25 anos Puxa vida E quando ela estava Assim melhorando Daí veio a notícia Da avó Sabe padre Parece que daí Voltou tudo de novo E pior Tá bom Estarei em oração Querida E vamos rezar já Vamos padre Em nome do pai Do filho Do Espírito Santo Senhor Jesus Senhor Jesus Das Santas Chagas Das Santas Chagas Eu coloco a minha mãe Eu coloco a minha mãe Minha filha Minha filha Sobre os teus cuidados Sobre os teus cuidados Peço o senhor Peço o senhor Por misericórdia Por misericórdia Conduza as mãos As mãos dos médicos Conduza as mãos dos médicos Dos enfermeiros Dos enfermeiros Para que a cirurgia Para que a cirurgia Resolva o problema Da minha mãe Resolva o problema Da minha mãe Que uma gota Do seu sangue senhor Que uma gota Do seu sangue senhor Recaia sobre a minha filha Cauane Recaia sobre a minha filha Cauane Curando-a dessa Enfermidade psíquica Curando-a dessa Enfermidade psíquica Senhor Jesus Eu peço por todos aqueles Que vão se submeter A cirurgia hoje E se alguém Onde quer que esteja Se identifica com a Sandra Diga senhor Uma gota do sangue Nossa senhora Cuida Intercede Rogue Amém Diga amém Sandra Amém padre Amém Deus abençoe Sandra De Pararaguá Você que acompanha De todas as formas Eu só te respondendo A rádio difusora Infelizmente parou Agora só está Com oração da tarde Minha saudação A Paranaguá E a Dom Edmar Peron Alaís Que a paz do senhor Esteja com você Alaís Amém padre Deus abençoe Você fala de onde? Eu falo de Terezina No Piauí Meu abraço Terezina Como é que você Me acompanha? Pelo aplicativo Opa Louvado seja o aplicativo Da obra evangelizar É preciso Né Alaís É sim Então meu Pode falar Minha filha Terezina Piauí Pois não Padre É uma emoção Muito grande Falar com o senhor Eu acompanho Sempre A programação Do senhor Amém Assisto todas Quintas-feiras Opa E neste momento A gente está passando Por um momento Muito difícil O que que é filha? Meu esposo Eliane Está com câncer No estômago Tá E ele Começou a fazer O tratamento As quimioterapias E E agora Está passando Por um momento De ansiedade Muito forte E a gente Está muito Triste Com este momento É uma situação Que a gente Não esperava É Como é que o nome Do esposo Eu não consegui Anotar O nome do esposo É Eliano Clemente de Souza Eliano E Ele está Já está Fazendo o tratamento Filha? Já Já começou A fazer as quimioterapias Tá E o lado emocional E espiritual Dele Como é que está? A gente A gente É pessoas De igreja A gente Sempre participa Das missas De encontros De igreja Nós Fazemos parte Do ECC Da pastoral Da família Maravilha É isso que dá força Não é A Laís? É sim Filha Eu vou Inclusive Levar na missa E hoje tem o cerco De Jericó Não sei se você está fazendo É o sexto dia Às sete e meia da noite Está fazendo? Eu Eu Não estou fazendo Mas a minha filha está Então vamos Porque eu sempre Fico acompanhando ele Assim tem que dar Muita atenção a ele Eu sempre Assisto o programa E as quintas-feiras Que eu faço A quinta-feira eucarística Mas hoje também vou colocar O nome do Eliano E vamos Vamos continuar pedindo E rezando Que uma gota do sangue De nosso senhor Recaia sobre ele E que ele consiga Passar Por esse tratamento Que é um tanto É um tanto violento Mas para que consiga a cura Né, Laís? É sim, padre Amém Eu queria que o senhor Fizesse uma oração Por ele Pela minha família Pelo meu pai Qual o nome do pai? Joaquim Filgueiras Tá Levarei no altar do senhor Amém Deus abençoe A Laís Teresina Piauí Acompanha pelo aplicativo Onde em Teresina Tem Dom Jacinto Furtado De Brito Sobrinho Filhos queridos São muitos Você percebeu Dois casos De enfermidade De doença Coloquemos diante Do senhor Confiando E se você está doente Repita comigo Senhor Jesus das Santas Chagas Acolha Nas suas chagas Todos os doentes Nas suas mais diversas Enfermidades Amém Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Querido filho e filha Só para dizer Sandra Fiz para a Rosa aqui E a Laís também Que vou colocar Nesse jardim De Nossa Senhora Eu volto já Oi Tiaguinho Tudo bem? Kelly É você mesma? Sim Tiaguinho Também comprei o Act Nutri E emagreci Vim comprar roupas novas Tenho uma festa para ir O que você me sugere? Como você emagreceu Hein menina? Eu nem me lembro mais O número que você usava Que cinturinha hein? Ah você não vai acreditar Do 46 vim para o 38 Parece milagre Mas o Act Nutri Realmente funciona E nem fiquei flácida Pois o Act Nutri Tem colágeno na fórmula Acredita? Maravilha Com licença Escutei a conversa de vocês E também quero mudar O meu uniquim Como que eu faço? Simples Faço como nós dois Ligue 0800 726 9007 0800 726 9007 Você vai emagrecer rapidinho Melhor preço para você ouvinte evangelizar Mas são kits limitados com desconto especial 0800 726 9007 Flora Vida O futuro antecipou E juntos evoluímos Somos digitais E tradicionais Conectamos experiências Humanizamos relações Aproximamos oportunidades Abraçamos os resultados Facilitamos soluções financeiras E entregamos confiança Vem junto Somos a Cressol Bom dia Que cara é essa? Tô chateado, Carlos Tenho 20 anos E olha as entradas no meu cabelo Cheio de falhas Pensa quando eu tiver 40 Não vai ter nenhum fio pra contar a história Ih, ficar pra baixo não vai resolver Seu problema, hein? Mas Cap MX, sim Sério? Mas como ele funciona? Ó, você toma uma cápsula por dia Rapidinho você já percebe diminuir a queda E em pouco tempo cessa completamente Depois começa a engrossar os fios Olha aqui os cabelos novos nascendo Você liga e eles te entregam Peraí, deixa eu ligar pra você 0800 003 30 20 Por favor, quero começar a usar já Queda de cabelo, calvície precoce Tem solução com Cap MX Ligue 0800 003 30 20 Conheça o catálogo da Loja Evangelizar E seja revendedora dos novos produtos Que promovem a fé e evangelizam Baixe também o catálogo digital E conheça mais opções Acesse produtosquevangelizam.com.br O meu nome é Glaucia Eu estou usando ActiNutri Há mais ou menos uns 45 dias Eu me sinto super bem Porque eu também já havia tomado Outros produtos naturais Mas que não me faziam sentir O bem-estar que eu sinto com o ActiNutri Eu emagreci 8 quilos Estou bem satisfeita com o resultado As 20 primeiras ligações Que pedir ActiNutri Ganham um brinde surpresa Ligue e confira 0800 726 9007 0800 726 9007 Estamos apresentando Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Queridos filhos e filhas Apresentemos diante do Senhor Nossas preces, súplicas Nós começamos Refletindo sobre uma pergunta Que eu e você temos que responder Em que consiste A nossa vida O que estamos Colhendo hoje Ou plantando hoje Para colher amanhã Nosso Senhor questiona A vida de uma pessoa Não consiste na abundância de bens Então Em que consiste a vida De uma pessoa Filhos queridos É com grande alegria Que quero dizer Que é nesta semana Que acontece O décimo terceiro Evangelizar É preciso Fortaleza Deus provê Deus proverá É neste sábado Deus provê Deus proverá Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Espero você A partir das 15 horas Deste sábado Toda uma programação Às 17 horas Santa Missa Às 18h20 Adoração Ao Santíssimo Depois um show De evangelização E eu conduzirei Deus provê Deus proverá Em favor das vítimas Do covid Pedindo que cesse A pandemia Em favor dos Desempregados São as três Intenções básicas Quero lembrar a você Que uma das formas De você interagir Comigo E pra mim Muito importante Claro Você se acompanha Pela televisão Se acompanha Da forma que se escolher Mas é pelo Youtube A minha equipe A partir da missa Estará em prontidão Estará acolhendo Não só uma pessoa Várias As intenções Os nomes Os pedidos As súplicas No Youtube Padre Manzotti Eu tenho certeza Que o que Deus Reserva para mim Para você É o momento De graças De bênçãos Como todos os anos Acontece Acredite Deus escolheu Esse momento Para derramar Muitas curas E libertações Ao longo Destes 13 anos É isso Que tem acontecido E neste ano Você é convidado A experimentar Na sua casa A mão poderosa Do Senhor A gota Do sangue Redentor A intercessão De Nossa Senhora Veja A Dulciana Maria Escreveu assim Quero agradecer Por uma graça Do 12º Evangelizar É preciso Fortaleza Quer dizer Foi o ano passado E eu prometi A Jesus Das Santas Chagas Que eu iria dar Meu testemunho Em 2019 Durante todo o evento Eu pedi As graças Das Santas Chagas E 2020 Eu ia agradecer E eu quero agradecer Eu pedi O emprego E o emprego Veio Graça alcançada Graça testemunhada Dulciana Maria Por isso Filhos Volto a dizer Você pode acompanhar Do melhor forma possível Mas as intenções Geralmente No evento As pessoas levam Papeizinhos Esse ano Não vai dar Então os teus pedidos Virão pelo Youtube Inclusive Não sei se já colocaram Deveriam pelo feito Começar a colocar As intenções No Youtube Padre Manzotti Todo dia Eu vou colocar lá Um postzinho Qual a sua intenção Para o 13º Evangelizar É preciso Hoje Amanhã Depois da manhã E na hora Você vai interagir Comigo Ao vivo Tempo real Eu peço A muitos Intercessores Que fiquem Comigo Rezando É um momento Muito grande É um momento De muita graça Filhos Queridos Leitura Orante Josué Você tem gostado Olha Eu conversava Com Um missionário Um pregador Que dizia Que ficou Impressionado Nem sabia Que a pessoa Escutava Não pedi licença Para contar Levante-se Vai santificar O povo Olha a experiência Que ele me contou Estava vindo De De carro Voltando de carro Para casa E escutou Essa frase E Estava Num cansaço Imenso Quando veio O pedido Para um outro Evento Na própria Cidade E essa Palavra de Josué Foi a motivação Para dizer Eu vou Eu vou Eu preciso Santificar O povo Que ninguém Se sinta Desanimado Para isso Bíblia aberta Cartilha De oração Pegue tua Bíblia Abra tua Bíblia O capítulo 8 De Josué Fala De uma destruição De uma outra Cidade A cidade De Ai Seguindo Vem Josué Que diante Da vitória Faz com que O povo Lembre Lembre Quem é Que está lutando Em seu favor Depois No capítulo 10 Vem A batalha De um dos povos Mais difíceis Os Amorreus E então Vamos ler Esse texto Capítulo 10 Versículo 9 Josué Saiu De Guibal E marchou A noite Toda Subindo Sempre Ele Atacou De surpresa E o Senhor Deus Fez com que Os inimigos Ficassem Apavorados Quando viram O exército De Israel Assim Os israelitas Derrotaram Completamente Em Gibeão E os perseguiram Na descida De Bet-Ioron E quando eles Fugiam dos israelitas Correndo na descida O Senhor Jogou Fogo Do céu Grandes Pedras De gelo Sobre os inimigos E eles Foram Mortos E morreram Mais pessoas Com essa chuva De pedras Do que no combate Com os israelitas Os amorreus Eram os mais Violentos E esse texto Tem um propósito Mostrar Quem é que luta Veja o texto Morreu mais gente Pela ação de Deus Do que pela espada Versículo 12 No dia Em que o Senhor Deu A vitória Aos israelitas Na luta Contra os amorreus Josué Josué falou com ele E na presença Dos israelitas Disse Sol Fique parado Sobre Gibeão Lua Pare Sobre o vale De Ai Jalom O sol Ficou parado A lua Também parou Até que o povo Se Vingou Dos seus inimigos Estas palavras Estão escritas Na lei Dos justos O sol Ficou parado No meio Do sol E atrasou A sua descida Por causa Por quase Um dia inteiro Nunca tinha havido E nunca mais Houve um dia Como este O dia Em que o Senhor Obedeceu A voz de um homem Isso aconteceu Porque o Senhor Combatia Em favor De Israel Eu vou pro intervalo E volto já Volte comigo Oi Tiaguinho Tudo bem? Kelly É você mesma? Sim Tiaguinho Também comprei o Act Nutri E emagreci Vim comprar roupas novas Tem uma festa para ir O que você me sugere? Como você emagreceu Hein menina? Eu nem me lembro mais O número que você usava Que cinturinha hein? Ah você não vai acreditar Do 46 Vim para o 38 Parece milagre Mas o Act Nutri Realmente funciona E nem fiquei flácida Pois o Act Nutri Tem colágeno na fórmula Acredita? Maravilha Com licença Escutei a conversa de vocês E também quero mudar O meu uniquim Como que eu faço? Simples Faça como nós dois Ligue 0800 726 9007 0800 726 9007 Você vai emagrecer rapidinho Melhor preço para você Ouvinte evangelizar Mas são kits limitados Com desconto especial 0800 726 9007 Flora Vida Algo que é completamente normal E fazemos sem nem perceber Como sorrir ou mastigar um alimento Pode ser um pesadelo Para quem perdeu seus dentes Não é mesmo? Mas você que usa uma dentadura Sabia que é possível Ter dentes fixos novamente Com um número reduzido de implantes? Com apenas quatro implantes Já é possível fazer esse tratamento Dois implantes na parte da frente E dois na parte posterior da boca Sobre esses implantes É fixada uma prótese Com todos os dentes de uma arcada Fixos de uma só vez Um tratamento rápido e muito seguro Já imaginou? Dentes fixos novamente Com uma prótese altamente estética E funcional Vem para a Benepop Implantes Volte a ter uma vida normal Realize o seu sonho Ligue agora mesmo 0800-003 Obrigado.